Estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis, aqui da PUC-Paraná, em parceria com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal, realiza hoje atendimentos presenciais e de graça para a população que precisa fazer a regularização do CPF. O repórter Vinícius Carrasco está lá na PUC e explica para a gente essa iniciativa. A gente perdeu contato com o Vinícius Carrasco, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, conseguimos retomar o contato, agora sim, vamos fazer então contato com o Vinícius Carrasco, que tem essas informações, esse atendimento então, que é feito de graça para a população, né, Vinícius, explica para a gente como é que as pessoas podem fazer essa regularização do CPF. Muito bom dia. Bom dia, Giovana, bom dia a todos que acompanham o Jornal Paraná em Pauta. O atendimento vai até às 5 horas da tarde e é o seguinte, né, destinado a pessoas que precisam regularizar o CPF, aqui à minha esquerda é feito uma triagem e ali naquela porta de vidro à minha direita é feito um encaminhamento para as pessoas que precisam fazer essa regularização. Sobre esse assunto eu converso com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis, Hugo Dias Amaro. A quem se destinam esses atendimentos? Bom dia. Olá, bom dia, é um prazer estar falando aqui com vocês. Esse atendimento é destinado ao público em geral, todo contribuinte que esteja alguma uma pendência em relação à regulamentação do CPF. E é necessário trazer algum documento? Sim, sim, um documento com foto, principalmente o número do CPF para a gente fazer esse processo de triagem e o atendimento no geral. O atendimento é gratuito, né? O atendimento é gratuito e isso é aberto para todo o público em geral. Qual que é a importância de regularizar o CPF, de tê-lo em dia? Se o CPF estiver restrito, o contribuinte não consegue tirar passaporte, emitir qualquer outro documento oficial, ele trava o Bolsa Família, entre outros fatores ali devido a essa regulamentação. E professor, o atendimento é mais ágil aqui para quem vem procurar, para quem tem a conta GOV, né? Isso mesmo, porque com a conta GOV, principalmente quando o processo de regularização do CPF está em relação à não entrega da declaração do imposto de renda, a gente consegue puxar as informações do contribuinte e assim realizar a declaração do imposto de renda devida. Certo, esse atendimento está sendo feito aqui no Bloco Laranja? Na Escola de Negócios, aqui no Hub de Empreendedorismo e Inovação e vai até às 17 horas, como você mencionou. Certo, muito obrigado pelas informações. Agradeço. A gente reforça que o endereço aqui da Pontifícia Universidade Católica é Rua Imaculada Conceição, 11h55, no Prado Velho. Como o professor mencionou, é no Hub de Inovação, localizado no piso térreo da Escola de Negócios, no Bloco Laranja. Giovana? Tá certo, Vini, muito obrigada pelas informações. Então, né, atendimento de graça, vale a pena aproveitar.